Vilani, tenho aqui ao meu lado nos comentários o Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da Liga. Linda atmosfera no estádio pro jogo, Caio. Vilani, acho que tem tudo pra ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol. Ape da arbitragem, começa o jogo! Avança bem, ganha campo. Perdeu, matou o ataque. Metro a metro, no ataque. Recupera na dividida. As coisas vão acontecendo dentro e fora de campo e a gente não tem como não falar dele. Que deve mesmo se aposentar ao final desta temporada, Caio. O buchicho é esse. E se ele realmente tomar essa decisão, vai fazer falta, Vilani. Eu imagino que a torcida gostaria que ele continuasse pelo menos mais um ano. Mas o jogador é que conhece o próprio corpo. O tempo passa. E é muito difícil você manter o alto nível. Olha a chance! Desviou, saiu. É escanteio, segue a pressão. Bateu. Vem o escanteio na área. Passe ruim, direto na zaga. Tá ali, dá até pra cruzar. Recuperam a posse da bola. Fugiu da marcação. Recebeu, tá marcado. Quero ver. Gol! 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 Que é isso que volei, o que ele acertou! Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E eu me arrisco a dizer que era, sim, uma bola defensável. Faltou fechar melhor aquele canto. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Passa como quer e vai embora. Pra fó... Falta! E lance clássico de cartão, quero ver. Amarelo. Confirmado. No limite, caiu Ribeiro. Podia ter sido vermelho. Guga era lance de gol. Acho que a arbitragem pegou leve. A posição é boa pra cobrar direto pro gol e tentar o gol de empate. New shoes, new tracks, like, who's that? I'm new, come back better than last year, so you know me. Never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built the last. De gol! Fugido o gol, que falta foi essa, Caio? Pegou mal demais na bola. Acabou enxolando. A pressão é forte, ainda assim ele consegue o domínio. Eles retomam a bola. Dá pra puxar o contra-ataque, tem espaço. Passa direto pra fora, o goleiro ficou pregado, só torcendo, Caio. O famoso golpe de vista, mas ele deu sorte. Milani, a bola passou muito perto. Recupera sem falta. Vamos pro arremesso. Morales. Enfiada perigosa, quer não ver? Frente a bola, espera a chance. Defendeu, atenção, tá em jogo. Boa roubada. Apita o árbitro, a penalti. Pega o toque de mão, intencional na área. Vai cobrar, pra ampliar a vantagem. Defendeu, sobrou o rebote. Pressão, recupera a bola no ataque. O corte é bom. Direto pro gol. Aqui tem goleiro, bela defesa. Bate o escandeio. E é penalti. O árbitro vê o toque de mão na área e a ponta marca fatal. Pênalti, grande chance pra ampliar. Pena, gol. Pênalti, bem batida, de potente. Ajeitou a bola. Bateu, não decepcionou. Bola pro fundo do gol. Tá na rede, Caio. Foi muito bem na cobrança. Não vacilou e não deu pro fundo das redes. Pra recomeçar o jogo, 2x0 no placar. Mal no carrinho, que falta é essa? Cartão amarelo, Caio. Era pra amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Ficou fácil de marcar. Falta clara no carrinho. Toque curtinho. Divide só a bola, desarma. A marcação corta. Tenta sair, mas tá pressionado. O time não se assusta com a torcida contra. E tem mais posse de bola. E é uma posse objetiva. De um time que busca o gol a todo instante. Tão ganhando e querem ampliar, Vilani. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Tá na cara do gol. Defendeu. A bola tá viva. Perde a bola na dividida. Sobe a placa. Mais dois minutos. Dividindo o campo inimigo e retoma. Deixou ele falando sozinho. Desarme preciso na área. Apita o árbitro. Encerrado o primeiro tempo. Por enquanto, 2 a 0 com toda a segunda etapa por vir. João Félix pode até fazer gol hoje. Mas até aqui tá mal, Caio. Hoje realmente não é o dia dele, Vilani. Só que o time precisa dele pra tentar uma reação na partida. Ele tem que tentar se desmarcar e bater mais pro gol. A pita o árbitro começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. João Félix com a bola. O árbitro dá falta. Ele vai chegando. Pode sair cartão. O árbitro chega. Avisa. Na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Não entra. Não esperava uma bola direta, Caio. Que início. Pegou bem demais. Ela passou muito perto. Surpreendeu a defesa. Sangue novo. Vem alteração tudo pra tentar a reação. Jogo parado. Mão na bola. Isso é falta, Caio. Não teve intenção, mas o toque existiu. Só fazer pra diminuir. GOOOOOOOL! Pra botar fogo no jogo. Falta um pra empatar. Que belo passe, Vilani. No último segundo pra evitar o impedimento. E dali, na cara do gol, não tinha como perder. Dois a um no placarinho. A bola volta a rolar. Tem espaço. Dá pra partir. Carrega. Dá até pra bater. GOOOOOOOL! Pra empatar o jogo. Dois ataques fulminantes. Tá tudo igual. GOOOOOOOL! Olha no replay. Foi uma enfiada de bola excelente. Com consciência. E aí ficou fácil. Dois contra um. O goleiro ficou totalmente exposto. Não tinha o que fazer. GOOOOOOOL! Dois a dois. Que jogo! O goleiro ficou totalmente exposto. Vai tentar de cavadinha. GOOOOOOOL! O placar tava elástico. Eles foram buscar camisa pesada que entorta o varal. Olha o replay que grande enfiada de bola na medida. E aí depois, que toquinho de craque que ele deu. Tava cara a cara com o goleiro e ainda fez por cobertura. É um mal dá muito pro tempo acabar. Ele lança a mão no banco de reservas. Vai tentar reagir. Dois contra dois no bloco. Comeixinho. Não perca a ponta. Três a dois no placar. Passe interceptado. Golem duro de jogo. Intercepta a bola no ataque. Linta enfiada de bola. Pega bem, Bolívia e salva. Quase deixaram a vitória escapar. Mas assim que recuperaram a bola, dá uma olhada só na reação da torcida. Acordou o estádio. Desarmado no lance. No mano a mano, para fazer. Continua a jogada. Gol! Palmas de pé para você. Que chute foi esse? A zaga mata o goleiro de bronca. Ele ficou sozinho contra dois. E ele fez o que pôde. Não tinha muito o que fazer num lance como esse. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Recomeça o jogo. 4 a 2. Bola boa, 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 bola na enfiada. Defende. Defende. Está em jogo. Subiu a bandeira. A alteração para injetar ânimo no time. No segundo tempo, falta pouco. Já passou de passagem. Na trave, direto pra fora. Já passou de passagem. Chega e tira. Não há boa. Atenção, pode sair o contra-ataque. E opção no miolo. Defendeu. A bola está viva. Disputa firme. Ninguém dá nada de graça. Tem pressão. Vai pra fora. Quase entra o gol de contra-ataque, Caio. Conseguiram aproveitar bem a brecha, mas pecaram na finalização. A defesa teve sorte nesse lance. Vila Ney. Não se intimidou com a marcação. Batou numa boa. João Félix com a bola. Cara a cara pra fazer. João! Gol! Félix é o nome dele. Brilha a estrela. Não perdoa e vai pra rede. Gol nos acréscimos apenas pra dar elastro. Masticidade na goleada, Caio. Que atuação. Que partida impecável. Tá dando tudo certo pra eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo pra cima. Bora, voltando a rolar. 5x2 no placar. Que isso! Esse é João Félix. Abita o árbitro, agora especial. Um campeão. O que foi confirmado na rodada anterior. Agora vai subir a taça. Tem festa, Caio. Vai receber oficialmente a taça. E aí vai começar a festa com o torcedor que sonhou tanto com esse título. E tem que comemorar mesmo. Trabalharam duro pra chegar até aqui. E lá vão os atletas subindo o pódio, vibrando muito, se abraçando, procurando um espaço lado a lado da taça da liga. Que campanha esses caras fizeram. E aí, mereceram chegar aqui como os campeões. E merecem demais comemorar essa taça. E festa no pódio, que não falta. O campeão em planta da taça. Jogadores orgulhosos fazem a festa. Maravilha! Esse é aquele momento que todo mundo espera o ano inteiro. Na comunhão de torcida, jogadores, comissão técnica. Comemora o torcedor, comemora o título da liga. Uma temporada que viu essa torcida jogar junto com o time, empolgando os jogadores sempre que precisarem. A torcida merece de mais poder lutar com os atletas, porque teve muita influência na jornalista. Os campeões da liga vão posando pra foto oficial do título. Que momento, Caio? Agora é festa mesmo. Tem que comemorar, tem que festejar e registrar o momento. Eu faço o momento. Carrega da Tepra Mandeir. Vai passar o gol Pode partir, tá com o imparso Vai tentar de cabadinha Gol O placar tá velástico No mano a mano, pra fazer Continua a jogada Gol Palmas de pé pra João Félix com a bola Cara a cara pra fazer João Gol João Félix é o nome dele João Félix é o nome do avô João Félix! João Félix! João Félix! João Félix!